olá galera tudo bem com vocês hoje eu estou basta saudade de vocês e hoje a gente vai jogar mini hoje tá 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 38 e 4 horas isso mesmo diz o peraí galera eu contei tudo errado é 18 e 4 galera me desculpe tá bom mas se vocês deixaram like sério galera todos os vídeos que ficar perdendo para te dar um like galera todos os vídeos famosos de galera tá pedindo para deixar um like né é isso mesmo mas sim se você deixar lá que tá tudo bem galera se você não deixar também também tá tudo bem tá tudo bem se você e se você não gostou do vídeo se inscreva porque galera tá tudo bem tá tudo bem tá tudo bem tá tudo bem mesmo tá bom então galera porque e todo mundo tá pedindo para mim tá pedindo gustavo um ano que você não fez nenhum vídeo porque porque galera eu tô muito triste mesmo o jogo está cada vez mais travados e eu não consigo gravar nenhum vídeo bem legal é isso mesmo é é é é é né gustavo então que você tem porque você quer jogar é de novo é um mini world porquê galera eu joguei em bock strike no no julho né julho né é junho então eu joguei dois mil e vinte e um um bock strike mas só que galera é né então porque eu não joguei outros jogos galera galera então só que é galera eu disse aí o bloc strike mas porque gostava o porquê galera porquê porque porque está bem travado e por isso que eu distalhei o bloc strike para dar mais memória e e pronto ela só isso agora chega de covecinha e bola jogar a gente vai entrar um jogo de batalha de quatro compas isso mesmo eu sou muito pró disso e bora jogar e pronto galera eu entrei no jogo agora vou começar galera eu entrei no mini jogador ok e agora eu sou um índio olha aqui peraí 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 bem longe e tem a armadura de ferro novo que é a capa é galera tem a armadura e um monte de coisa tem a capa branco né e bora pegar isso daqui que eu ajudo a você voando né igual super-homem né então então vou pegar um pouco de bala que vou pegar minhas balas galera eu já joguei esse jogo tá galera tá bom e vou pegar o fuse que é muito bom se uma pessoa tem armadura eu vou atirar com um tilo e vai morrer com um tilo olha tá vendo morreu com um tilo e deu um a zelo a zelo a zelo tá todo mundo aqui tudo de boa e agora vou comer o hambúrguer gostoso né e o dango e o pão ai fiada mãe pronto matei ele agora vim aqui e o cara tá com a armadura um dois oxe foi dois dano tá galera essa arma aqui que eu tô segurando na minha boca é bem boa e bem dá muita memória pra mim toma cara ah não está destruindo a minha própria casa ou melhor minha base e eu vou pegar os negocinho pra cossetar nela cadê a cheiro a cheiro a ponto ah não sai daqui cossetar nela pronto agora eu vou cossetar ah não ele quebrou a escada mas só uma galera mas tá tudo bem ai fia da tisgama sai daqui seu lixo pontinho ai eu tô morrendo ai sai daqui seu lixo malvado do inferno pronto matei r toda hora ele vem aqui destruindo minha casa 除lo quer dizer toda hora eu falo isso a minha base sai daqui Eu vou proteger a minha casa Sai daqui E galera Eu sou muito boa hoje Oxi Que me matou Eu hein Foi aqui para amarelo Né né Ai meu Deus Toma isso Ai errei Ai ele fugiu Vou matar O amarelo safado Ele também fugiu O verde Pera ai Vou te com a katana Ele me matou Vou comer o hambúrguer gostoso E o frango E o pão Agora Tô pronto para a batalha Cadê ele? Cadê o verde safado? Está ali Ah não Ele já morreu Ah não Estou morrendo muito rápido Os inimigos Está cada vez mais forte Sai daqui Equipa azul Prontinho E o O equipe verde saiu KKKKKK Perfeito Equipe verde Olha Eu dei capa É né É né Mas eu não jogo Free Fire O Free Fire é capeta De corno Eu não jogo ele Né Eu não jogo ele Olha Na cabeça Não Eu se matei Tudo bem Ninguém me matou Tá bom Galera Eu acho que eu vou vencer Né Tem um cara ali Ah meu Deus Aê Matei na cabeça Mas cadê o amarelo? Está demorando muito Tomando a cabeça Cadê o amarelo? Ah sei lá Mas eu vou Eu vou fazer alguma coisa aqui Tem nada O amarelo saiu Né Eu não sabia que ele tinha saído Ai Esse servidor está cada vez mais chato Nossa senhora Eu matei Eu matei Certinho Na cabeça Que irado Que incrível Oh oh Ele não estava lá Oh oh Ele teleportou Aqui na minha base Mas Tá bem Desculpa galera Que esse som É porque Tem alguma coisa Na minha Minha Boca Ouviu? Por isso que Fez esse volume Toma isso Ok galera Eu não acho O mini world Legal Mas só que Eu estou jogando Eu vou fazer um negócio Para Atapaiar ele Aqui ele Entrei na base dele E o matei Ele está aqui Toma isso Deu 120 Deu 120 danos Do tiro Ai meu Deus Ah morri Eu estava Eu estava morrendo Eu estava 15 Eu estava 15 De vida Olha 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 Ele Ah não Eu coloquei Uma coisa A ele Ali Olha Ai Como que eu errei Ai meu Deus Peraí Ai galera Eu não estou conseguindo Ae Foi Agora Eu vou destruir A casa dele Mas não tem Daquele Então Eu tenho que Se matar Pronto Se matei E voltei para Minha base Para pegar Um negócio Para destruir Essas casas Olha Tem um foguete Galera Eu vou explicar Tudo sobre Esse foguete Galera Esse foguete Galera Dá para você Voar Mas tem Tempo Para você Voar Né Então Bora lá Meteor De Desgraça Olha 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 Isso Tá vendo Galera É É Só Equipar Ele Olha Aqui Chegou Toma Isso A Eu Não Consigo Matar Ele Mas Eu Consegui Bem Aqui Galera Por que Eu Estou Com Esse Som É Porque Galera É Porque Galera Porque Eu Estou Doente Eu Estou Passando Eu Estava Passando Muito Mal Todo Todo A Noite Eu Romitava Muito Isso 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 Que Eu Estou Com Essa Voz Ai Meu Deus Estou Morrendo Eu Estou 31 Vidas Darela Tá Tá Ah Meu Deus Bugou Tanto E Uma Pessoa Entrou É Minha Equipe Vamos Falar Com Ele Tanto Tanto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto